E mais um acidente de trabalho foi registrado aqui na nossa cidade e claro, mais uma vez precisou do apoio da equipe do corpo de bombeiros para fazer o resgate desta vítima. Trata-se de um senhor, ele seria um pedreiro, estaria prestando um serviço em uma residência, uma das chácaras ali na região da comunidade Bom Jardim, aqui mesmo em Sinop. Segundo informações, ele subiu em uma das paredes da casa para fazer um reparo, mexer ali na instalação elétrica. Não se sabe ainda o motivo, mas segundo informações, a parede em que ele estava ali, trepado para fazer essa manutenção, acabou cedendo. Segundo informações, olha só gente, que perigo, o senhor caiu com a parede e tudo. Por conta disso, ele teve aí uma suspeita de fratura em uma das suas pernas e precisou do atendimento da equipe do corpo de bombeiros. Que como sempre, de forma muito rápida, fez o deslocamento e você vai vendo, a nossa equipe acompanhou de longe, né? Não tivemos acesso à residência, mas de longe o repórter estamatográfico Lucas de Souza acompanhou o trabalho, mais uma vez aí, né? O belo trabalho da equipe do corpo de bombeiros fazendo o resgate deste senhor. Ele está consciente e saiu ali, né? Amparado. Não precisou ser imobilizado na prancha rígida, mas ele saiu ali amparado, sendo auxiliado pela equipe do corpo de bombeiros para que fosse, então, levado até o box de emergência do hospital regional. E para você, meu amigo, minha amiga, a gente faz aquele alerta, né? Por mais que seja um profissional, por mais que faça o uso do API, né? Do equipamento, DPI na verdade, o equipamento aí de proteção individual, tem que tomar o cuidado, né? Agora, se você não é profissional, se você não tem experiência, aí que você tem que tomar mais cuidado ainda. Se precisar subir, se for um reparo no alto, acione um profissional, entre em contato com alguém, o que realmente é um perigo muito grande. Você pode se machucar de forma muito séria e talvez até perder a vida. A nossa equipe, então, fazendo registro de mais esse acidente de trabalho, uma queda de nível aqui na nossa cidade. Ainda bem que o senhor foi socorrido ali em bom estado, pode-se dizer assim, né? Apenas a fratura, mas ele vai se recuperar aí, se Deus quiser. Mais uma vez o trabalho da equipe do Corpo de Bombeiros aqui em Sinop. As imagens Lucas de Souza, aqui Fernando Itamir, para a TV Está de Feito.